Por que teu pai não veio ainda? Por que meu pai não veio? Por que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Ah, tá. Daí foi por isso que teu pai não veio ainda? Olha pra mim. Fala. Mas por que ele não veio? Fala que o Ruth tá perguntando. Por que teu pai não veio ainda? Fala pra Ruth que ela tá perguntando. Responde. Por que o pai não veio ainda? Ele não veio. Ele não veio. Ele não veio.